A palavra explícita apóstolo não se encontra. Não vai se encontrar. Vai que este é para mim um vaso escolhido. Então, a função, a missão apostólica eu vejo no texto. A palavra é claro que não. Esse argumento da negação por não uma objetividade da palavra, isso, na minha opinião, é um ciprismo. Porque é um reducionismo, porque a gente vai diminuir a discussão, porque um termo ali não se encontra. Então, eu acredito que não seja por aí. Nós vamos encontrar o comissionamento e toda a rota... Eu vou deixar o senhor falar para o professor. Tá bom? Não tem a palavra de maneira explícita. E não é pura palavra, não está aqui, mas não vamos reconhecer tudo aquilo que turbinou a performance de Paulo, as gerações das suas epístolas, o seu sofrimento por causa do Evangelho, a sua autoconsciência, o convencimento de que ele estava numa missão super importante, mais ou menos por aí. Pode falar, professor. Não, é que, na verdade, eu falei para esse segundo texto. Ô, Léo, eu te dou um tempinho de um minuto. Você quer ler o texto aí, por favor, para as pessoas entenderem? A minha pergunta, vou repetir minha pergunta de novo. Leonardo, mas, segundo Atos, capítulo 26, versículo 16, aí se você ler, as pessoas vão entender também, caso você não leia, eu leio aqui. Ali, existem os termos ali, que dá a entender que Jesus denominou a palavra de apóstolo. É isso que eu quero ver com você. Porque me falaram que você também conhece grego. E eu queria que você me explicasse alguns vocábulos inseridos nesse versículo no grego, se realmente relata uma profunicidade. Essa é a pergunta que eu queria saber. Como eu falei para o senhor, eu poderia ler aqui. Não tem de maneira objetiva. Deixa eu pegar o texto aqui. E é Daniel, eu estou sem óbito, eu não vou ver uma língua. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Por que te apareci por isso? Para que porco ministro, ele testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te apareci ainda. Que aparecerei ainda. É o mesmo que eu estou tentando achar o texto. Acho que é o mesmo. É 23. É 26, 16. Desculpa, gente. Meu óbvio que eu esqueci em casa. 16, né? Agora levanta, nasce aqui. Para. Sobre os seus pés, podra. Pois para isso te apareci. É, vai falar que apareceu. E pede-te que martírio, como testemunha, das coisas que viste, ideias, e das coisas que ainda te aparecerei. O que te somi, ou somai, ou forma que você queira. Levanta-se ao povo. Vai dizer aqui, ó. A ti e do teu povo, e para os étnico gentios, que eu te envio, né? Ego apostolou. Tem um termo aqui, e é claro que esse termo aqui, ego apostelo, não está se referindo a apóstolo. Mas está dizendo que ele foi enviado. Para abrir os olhos, tá? E para, nessa vontade da escuridão, para a luz, pode ser por aí. O termo que a gente tem aqui, é testemunho e ministro. E qual que é o termo grego para testemunhar? E qual que é? Aí na sua Bíblia? Ah, é... É mártira. Tá, e qual que é o... Isso. E qual é o outro vocábulo grego que você falou? Qual que é? A... Ipiretti, que é ministro. Aí a pergunta é o seguinte, aí no versículo 16, você lê uma palavra interessante, ministro é o que está portuguesado, não é a portuguesada, a palavra Ipiretti não é ministro. Não é ministro de forma alguma. Não. A palavra Ipiretti lidava com remadores, remadores, auxiliares, servo. No texto em português, diz assim, te elegi, deixa eu pegar o texto aqui, bem claro o texto em português, vai dizer assim, tem aparecido por isso, para de pôr, por ministro Ipiretti em Martira, ministro e testemunha, ministro aqui, Ipiretti não tem nada a ver com ministro, do jeito que eles falam português, não. Aqui é servo. 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 Servo.